O primeiro Silent Hill mudou a perspectiva de survival horror, muito diferente dos outros jogos que tentavam imitar a fórmula de Resident Evil. Silent Hill sempre teve um terror psicológico, muito mais subjetivo, e não era focado em zumbis, cachorros zumbis ou mega monstros. O medo estava no ambiente, na perda, nos distúrbios. E quando Silent Hill 2 foi lançado, tudo isso foi elevado. Os temas foram mais chocantes. Depressão, sexo, violência, morte. Tudo isso envolvido numa trama incrivelmente pesada. E claro que o jogo foi um sucesso. Mas não foi só por ser um jogo adulto e polêmico. O game é um dos melhores jogos do estilo. Grande parte dos fãs o colocam como o melhor da série. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos que era pra ser um game ainda mais violento. E que grande parte desse conteúdo foi perdido. E quem vai nos contar como tudo isso aconteceu é o seu diretor. Como será que nasceu um dos maiores ícones da franquia? O temido e ao mesmo tempo amado Pirâmide Red. Nossa, fica até arrepiado pensar nesse personagem bizarro, viu? Saberemos também que muito da verdade que o game passava vinha do seu protagonista. E que o dublador que dava voz a ele tinha vivido algo parecido na vida real. E é claro, Silent Hill 2, mesmo em sua versão final, ainda foi censurado. Tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então, bora. O surgimento de Silent Hill O primeiro Silent Hill que saiu em 1999. O personagem central é Harry Mason. Um sujeito que viajava à noite com sua filha Sheryl. E que sofreu um acidente por ter feito um desvio brusco. Após ter visto uma criança na estrada. Ao acordar ainda dentro do carro. Harry se vê sozinho. Ao perceber que sua filha desapareceu. Desesperado e à procura de Sheryl. Ele vê que só existe um caminho a seguir. Que é a cidade de Silent Hill. Um lugar completamente incomum. Coberto por uma névoa formada por cinzas. Que surgem de maneira incessante. O local parece queimar o tempo inteiro. Essa névoa, na verdade. Era uma limitação técnica. Que o Team Silent, estúdio da Konami. Transformou em conteúdo. E utilizou para criar uma sensação de mundo aberto. Em 3D renderizado. Onde mesmo sem poder mostrar muito do cenário em volta. Limitava o campo de espaço que tinha por essa névoa. E assim, tal qual o rival Resident Evil. Silent Hill virou um dos pais do gênero chamado Survival Horror. Que além de trazer a experiência de sobreviver e escapar. O mais rápido possível de uma situação extrema. Incrementava elementos de horror. E se Resident Evil apostava no terror biológico. Onde uma grande corporação farmacêutica. Havia espalhado um vírus. Que transformou todos os seres em zumbis. Em Silent Hill, confrontamos os nossos medos internos. O medo do desconhecido. Do espiritual. E do que nossa mente é capaz de criar. A então aguardada continuação. Elevou todos esses aspectos a outro patamar. Pois como falamos. Essa é uma daquelas produções. Que mudam completamente a nossa visão sobre games. Como foi feito um dos melhores jogos de terror da história. Silent Hill 2 foi lançado pela Konami em setembro de 2001. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Japão. Chegando na Europa apenas em novembro. O jogo saiu primeiro no Playstation 2. E depois migrou para o Xbox e PCs. Silent Hill 2 foi desenvolvido pelo lendário Team Silent. Uma subdivisão da Konami que atuava em Tóquio. E foi responsável pelos quatro primeiros jogos da série Silent Hill. O início da produção dessa continuação. Começou ainda em julho de 1999. Com o conceito da história. Criado pelo diretor de CGI do Team Silent. Takayoshi Sato. Onde toda a parte central do roteiro. Foi escrita por Hiroyuki Uako. Programador do título original. Ainda que o próprio Sato. Fizesse pessoalmente os diálogos das personagens femininas. Segundo um dos principais produtores do Team Silent. Akihiro Imamura. A decisão de fazer uma sequência. Ocorreu por razões financeiras. Já que o primeiro jogo foi um grande sucesso. Mas que também foi em parte. Uma necessidade criativa para o estúdio. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela equipe. Akihiro Imamura. Fala que Silent Hill 2. Teve um time formado por 50 pessoas. Com toda a equipe do jogo original. E mais 30 pessoas que foram transferidas. Da Konami Computer Tóquio. O diretor Takayoshi Sato. Diz que a maioria desses artistas. Ou mesmo programadores. Que faziam parte do Team Silent. Considerados hoje verdadeiros mestres. Cresceram sem nunca ter jogado nada dos computadores. Algo que na visão de Sato. Foi fundamental. Pois dessa maneira. Eles criaram algo diferente. De qualquer outro jogo que já tinham feito. Sete dubladores fazem parte da versão original do game. Eles foram selecionados entre 70 pessoas. Que participaram de audições. Por toda essa dimensão. Dá para imaginar que Silent Hill 2. Era o principal projeto da Konami em 2001. Ao contrário do primeiro jogo. Em que focaram principalmente na jogabilidade. Os desenvolvedores de Silent Hill 2. Se concentraram dessa vez no enredo. Pois a narrativa agora. Era de vital importância. Rodado no Playstation 2. Com o hardware mais avançado. A equipe melhorou significativamente as animações. Os movimentos labiais. Os efeitos de névoa e de sombras. Além de todo o visual. Por exemplo. Quando o jogador ilumina com a lanterna um dos monstros. A sombra da criatura projetada na parede. É aumentada. Na escolha dos ângulos de câmera. O Team Silent. Tentou encontrar algo que equilibrasse a visão ampla do cenário. Mostrando todo o lado artístico da obra. Mas que também fosse confortável para o jogador. A versão de PC. Portada pela Creatory Labs. Mesmo com gráficos lindíssimos para a época. Rodava de 30 a 40 quadros por segundo. Com o motor gráfico suportando uma resolução de até 1600x1200 pixels. O jogo tem 10 minutos de vídeos pré-renderizados. E cerca de 30 minutos de cenas animadas. E renderizadas todas em tempo real. O menu de configuração gráfica. Permite habilitar o efeito de ruído. Que simula a aparência de um filme antigo. Algo que deixou os desenvolvedores bem empolgados. Isso porque queriam exibir imagens menos poligonais. Juntando essa resolução. Com o efeito de ruído. Era possível mascarar a maioria dos defeitos relacionados a textura. Como construíram esse universo? A versão original do roteiro de Silent Hill 2. Foi reescrita duas vezes. Até decidirem que finalmente tudo fazia sentido. Logo de início Tim Silent não queria seguir os padrões da época. Que determinavam o que podia ou não ser lançado. Takayoshi Sato morria de medo que o time fosse longe demais. Mas também acreditava que alguns acontecimentos mais pesados. Eram necessários. Para explicar toda a loucura da trama. No entanto. Alguns desses andamentos foram suavizados. Ou mesmo excluídos. Como por exemplo uma cena de vômito. Que tinha um efeito sonoro extremamente assustador. E incômodo. Sato fala que o computador que gravou esse andamento. Quebrou umas três vezes. E mais de 18 gigas de material foi perdido. Mas para ele isso era um sinal divino. Quer dizer. Não era para entrar mesmo no jogo. O compositor Akira Yamaoka. Um dos nomes mais respeitados. Quando o assunto é Silent Hill. Por ser o maestro de vários temas da franquia. Inclusive do segundo em questão. Dessa vez não se limitou a apenas a criação da trilha sonora. E ao som ambiente. Em várias entrevistas. Yamaoka afirma. Que deu opiniões no processo de desenvolvimento do jogo. Dizendo. Abre aspas. Eu falava tanto. Que acabei deixando todo mundo nervoso. Fecha aspas. Ele queria acrescentar sons específicos. Em vários andamentos. Para deixar o jogador mais apavorado. Por todo esse atrito causado. Muitas das ideias de Yamaoka. Foram descartadas. Ou mesmo modificadas na versão final. A mais significativa delas. É. Olha o spoiler. O assassinato da personagem Mary. E o suicídio do protagonista James. Que é sem dúvidas. Uma das cenas mais perturbadoras de Silent Hill 2. Mas acredite. Seria ainda pior. A ideia de Yamaoka ficou perdida nos bastidores. Mas foram encontradas faixas sonoras alternativas. Codificadas dentro do jogo. Que sonorizavam brutalmente. A morte de Mary. Onde era possível ouvir gritos abafados. Diferente do silêncio da versão final. Que não deixa de ser uma ideia tão incrível quanto. Houve censura em Silent Hill 2. A Konami decidiu também. Não usar cenas de violência graficamente explícita no jogo. Como nos momentos de agressão sexual. Que envolve o vilão Pirâmide Red. Em todo o processo onde se debatia. O que seria ou não censurado. O Team Silent se preocupava com as falas religiosas. E as palavras de baixo calão. Principalmente em relação a questão de capitalizar o produto. Para eles o uso da religião. Era um problema maior. Do que propriamente o suicídio do protagonista. Então em alguns andamentos. Os desenvolvedores resolveram não bancar esse compromisso. Bem como lembrou depois. Jeremy Blaustein. Consultor da equipe de criação. Ele disse. Abre aspas. Esses caras não eram bobos ou tímidos. Eles fizeram exatamente o que queriam e podiam fazer. Fecha aspas. Blaustein localizou Silent Hill 2 para o inglês. Traduzindo todo o texto japonês. De Hiroyuki Uaku. Que também trabalhou junto nesse processo. Determinando como as falas iriam suar em inglês. Ou seja. Como seriam pronunciadas. E qual era a entonação utilizada. Lembrando que. A dublagem em inglês. Está presente tanto nas versões ocidentais. Quanto nas orientais. Sendo a parceria dos dois. Fundamental para que tudo isso. Fluísse de maneira natural. No entanto. Mesmo com a ajuda de Uaku. A localização ainda foi complicada. Pelo grande simbolismo presente na trama. E até por como seguiu todo o processo de produção. Completamente fora de ordem. Jeremy fala que a personalidade de Hiroyuki Uaku. Podia ser descrita como um cara fechado. Que era totalmente condizente com o espírito do jogo. A concepção dos personagens. E como é de costume. Foram feitos vários esboços. Para cada um dos personagens. Incluindo desenhos de perfis. Com diferentes lados. Pela primeira vez na série. Foi usada a tecnologia de captura de movimento. Que exigia trejeitos muito plásticos. E a fala correta dos atores. Como a captura de movimento. Não apresentou uma boa qualidade de som. Quando foi mesclada com a dublagem. O roteiro foi inteiramente lido. No estúdio de gravação pelos atores. Guy Thierry. Modelo visual do protagonista. James Sunderland. Fez o teste meio que por acidente. Na verdade. Sua filha é que se candidatou para o papel da garotinha Laura. Enquanto o Guy que apenas a acompanhava. Leu o roteiro. Que havia encontrado na mesinha de cabeceira da sala de espera. Do nada pediu permissão a Jeremy Blonsten. Para interpretar as falas de James. Blonsten concordou. E meses depois. Ligou para Guy. E disse que tinha conseguido o papel. A filha aprovou a participação do pai. Que se adaptou rapidamente a rotina de trabalho. Guy chamou todo o processo de libertação. Pois havia se divorciado pouco antes do início das filmagens. Tanto que ele confessa sem rodeios. Abre aspas. Eu podia facilmente ficar triste. E até chorar quando quisesse. Passei por um inferno com minha ex-esposa. E pensei até em cometer suicídio. Se não fosse pelos meus filhos. Nem sei o que teria feito. Não podia sequer aceitar a ideia. De deixar as crianças sozinhas com ela. E quando os diretores de Silent Hill 2. Pediram para que eu expressasse a mesma dor. Que havia no meu peito. Tudo que fiz foi trazer à tona algumas memórias sombrias. E a tristeza que me acompanhava. Fecha aspas. Um depoimento realmente pesado. E que nos dá ideia do porquê do clima do jogo. Em relação às criaturas do game. Silent Hill 2. Possui cerca de 10 tipos de monstros. Dentre eles 4 chefes. São criaturas realmente grotescas. Produtos da consciência do protagonista. Um homem cheio de culpa. O diretor de arte. Masahiro Ito. Tentou se afastar daquela imagem de monstros de terror. As bestas que aparecem no jogo. Não tem chifres. Ou poderes sobrenaturais. Na concepção dessas criaturas. Ito teve a ideia. De dar aos monstros características humanas. Para causar um sentimento de pena no jogador. Ou seja. Precisavam saber. Que todos aqueles seres. Já tinham sido humanos. Por exemplo. Os movimentos de alguns deles. Se baseiam. Tanto no andar de uma pessoa bêbada. Quanto na tentativa de engatinhar de um bebê. Sim. Cada uma das criaturas. Tem um simbolismo próprio. A figura do mentiroso. Vomita fluidos venenosos. E rasteja pelo chão. Como se fosse um paciente. Se contorcendo em agonia. Essa manifestação. Se referia ao sofrimento de James. Em outras variações. A parte superior do monstro. Era envolta por uma espécie de camisa de força. Sugerindo a solidão. E o isolamento de James. Curiosamente. Ito teve a ideia dessa criatura. Quando percebeu que um amigo. Seu programador. Caminhava devagar. E com as mãos no bolso. Sendo a criatura então. Sem braços. E desengonçada. A personagem da enfermeira. Tem a intenção de lembrar Mary. Em sua primeira versão. Ela segurava uma seringa. Em vez do tradicional cano de aço. Sua aparência. É uma manifestação. Da frustração sexual de James. Já o icônico pirâmide Red. É uma espécie de carrasco. É considerado um reflexo. Da parte da consciência do protagonista. Que merece ser punido. E também o lado masculino. Da psiquê de James. Em relação a toda crueldade. E violência sexual nos manequins. Já o boss The Father. Tem o aspecto de duas figuras. Uma feminina. E outra masculina. Com uma em cima da outra. Só que coberta por uma manta. Esse monstro. Simboliza o passado da personagem Angela. Já o chefe final. Mary. É a personificação das condições. Na alma de James. Em relação a sua esposa. Durante os seus últimos momentos de vida. Uma história triste. E aterrorizante. Todos os conceitos. E a riqueza do universo. Como os detalhes. Dos cenários. Dos personagens. Ou mesmo dos objetos. Ainda hoje. É muito impressionante. A trama conta a história. De James Sunderland. Que vai a cidade. De Silent Hill. Após receber uma carta. De sua esposa Mary. Algo normal. A primeira vista. Acontece que essa informação. Já é uma espécie de prévia. Do quão macabra. Será a aventura de James. Pois para ele. A mulher morreu. Há cerca de três anos. Por causa de uma doença terminal. E assim. Desesperado. Atrás de respostas. James. Que estava numa depressão profunda. Enlouquece. E decide investigar. A cidade amaldiçoada. Em busca de sua falecida esposa. Entretanto. Ele acaba preso. Em seu próprio pesadelo. Que você pode encarar. De maneira metafórica. Ou literal. Onde o seu passado. Se transforma. Em criaturas monstruosas. Que ele vai ter que enfrentar. Para descobrir. Enfim. Toda a verdade. Sim. Já falamos. Que Mary é assassinada. E que James. Se suicida. Mas a questão. É como tudo isso acontece. O que está na verdade. Por trás dessas aparições. E o que diabos James fez. Para ter esses pesadelos horrendos. Isso é o que você vai descobrir. Apenas jogando. As versões de Silent Hill 2. Diferentes versões de Silent Hill 2. Foram lançadas no Japão. Em julho de 2002. Agosto de 2003. E julho de 2004. Para Playstation 2. Já nos Estados Unidos. O lançamento dessas variações. Ocorreu depois. A versão Director's Cut. Para PC. De Silent Hill 2. Saiu na Europa. Em várias dessas edições. Adicionaram um novo final. E uma segunda campanha. Chamada. The Born of Wish. Estrelada por Maria. Outra personagem importante da trama. Que mais parece a irmã gêmea de Mary. Mudando apenas o seu jeito de ser. Enquanto Mary. Era mais tímida e contida. Maria é atirada. E sem papas na língua. Essa digamos DLC. Foi originalmente desenvolvida. Para ser exclusiva para o Xbox. Mas depois saiu para todas as plataformas. Muitos anos depois. Silent Hill 2. Foi relançado na coletânea Silent Hill HD. Tendo seus gráficos melhorados. E suporte para troféus. Tanto no Playstation 3. Quanto no Xbox 360. Aqui cabe mais uma curiosidade. Pois após o anúncio de Silent Hill HD. A Konami pediu a todos os atores. Que assinassem os documentos necessários. Para que o jogo fosse publicado novamente. Ainda que não pagasse nada adicionalmente. Pois o contrato anterior era vitalício. No entanto. Gai Tihi. Que tinha sido a voz de um dos modelos. De James Sunderland. Achou que a Konami deveria pagar os atores. Por republicar o game. A editora declarou então. Que a edição em HD. Seria lançado com as vozes de outros atores. E que o pagamento das taxas adicionais. Sugeridas por Gai. Não seria feito. O hoje astro Troy Baker. Que dá voz a Joel em The Last of Us. Acabou interpretando James. Aliás. Numa entrevista concedida na época. Ele afirmou que a Konami. Não deveria ter sido exposta daquela maneira. Pois ele não se ofereceu para participar do projeto. Ou mesmo fechar algum tipo de acordo. Depois de muito tempo. E do elenco original. Ter aceitado os termos da Konami. Gai entrou em contato com os produtores. E assinou os documentos. Em respeito aos colegas. Ou seja. A coletânea em questão. Possui ambas as versões de dublagem. Que no final acabou sendo uma ótima notícia para nós. A recepção e o legado de Silent Hill 2. Durante toda a sua trajetória. Silent Hill 2 recebeu diversas críticas positivas. Por parte da imprensa especializada. Com base em quase 40 análises. A versão de Playstation 2. Tem no Metacritic. A nota de 89 de 100. Onde consideraram a versão de Xbox. E principalmente a de PC. Inferiores a do console da Sony. Silent Hill 2. É considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. E não só de terror. De acordo com uma votação realizada. Entre outubro e dezembro de 2004. Pela revista Igromania. A respeito dos personagens mais memoráveis da franquia. James Sunderland. Ficou em segundo lugar. Atrás apenas do icônico Pirâmide Red. Que foi reconhecido como um dos personagens mais temíveis. E um dos melhores vilões já criados nos jogos. Doug Perry da IGN. Disse que Silent Hill 2. Não quebrava os conceitos clássicos do gênero. Mas possuía uma história surreal. Que era a de partir o coração. Cheia de personagens autênticos. E uma atmosfera incrível. E que visualmente. O segundo jogo da série. Era sedutor e eficaz. Com ângulos de câmera cinematográficos. Segundo Perry. Os jogadores iam ficar sem chão. E sentir o nervosismo. A ansiedade. E o puro medo psicológico. Como nunca havia sentido antes. Silent Hill 2 me dava calafrios. Logo de cara. A capa do jogo. Era o close de uma pessoa. Meio que sem expressão. Que não dava para entender muito bem. Se ela estava morta. Se ela estava parada. Era horrível. E muito bizarro também né. O jogo me prendeu pela história. O enredo já era intrigante. E medonho. Já pensou. Recebeu uma carta. De uma pessoa que já morreu. E a cada revelação que eu tinha no game. Ficava mais hipnotizado. E queria saber mais. Apesar de também ficar bem horrorizado. E o Pirâmide Red. Hein minha gente. Nossa. Que medo. O difícil é ficar falando sem dar spoiler. Então vou ficar quieto aqui. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Silent Hill 2. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Pirâmide Red. O personagem que foi criado em Silent Hill 2. E que praticamente virou o ícone da série. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.